Fala rapazes, aqui eu falo, é o Silvio Serio, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma caçadinha assim top demais desse dia, cara, que eu tô muito feliz que vem jogo de tudo que é plataforma, PS4, PS3, 3D60, Xbox One, Wii, Wii U, mano, tem de tudo, até Play 2 tem nesse lote aqui. Então vamos ver aqui o que a gente pegou nessa semana, então antes é claro, não esqueça de clicar no botãozinho do like, se inscreva no canal que é de extra importância, a gente tem sempre vários vídeos aqui referente ao mundo dos games, e lógico que vocês não podem esquecer que a maioria desses games aqui vão pra venda, e pra comprar jogos comigo com preço bem mais camarada, basta você me seguir no Instagram que o link está aqui na descrição, clica lá, me segue, manda mensagem, Silvio, eu tô interessado naquele jogo, você ainda tem? Então bora lá pessoal, essa casada foi top, queria agradecer muito o meu amigo Flávio aí, que me chamou no Instagram e ofereceu esses games aqui, a princípio era apenas os jogos de Playstation 3, né, que ele iria me vender, só que aí ele tinha vendido um outro lote, só que o menino desistiu, e aí ele acabou me oferecendo os outros também. E aí eu pensei, mano, traz tudo aí que agora eu vou levar toda essa bagaça aí, então vamos lá pessoal, vou começar pelos games de PS4, nada assim muito bacana isso daqui, só jogos bem completamente B de esportes, mas o resto vai ser muito top. Então nós temos aqui NBA 2017, ele mandou tudo nesse plástico aqui, sensacional, assim como o nosso querido amigo meu, esse daqui eu vou deixar pra coleção porque eu não possuo ele, e como é um título que também nem é muito caro, então não faz tanta diferença. Temos PES 2016, esse daqui por apenas 15 reais, então se você tiver interesse, chama lá no Instagram, Maiden Madden 16, eu não sei se eu vou ficar porque ele é europeu, mas a lateral é exatamente igual a americana, mas eu acho que esse aqui eu vou deixar pra coleção mesmo, tá? Pode ficar tropinho, é bem provável que eu deixe. FIFA 16, que eu também peguei recentemente, apenas 15 reais esse daqui, nós temos também o FIFA 19, esse aqui está 30 reais, tá? É um joguinho levemente mais recente, vamos dizer, então esse aqui está 30, e por fim nós temos o FIFA 17 também por 15 reais, eu tenho esse daqui pro Play 3? É, tenho, eu acabei de ver ali, é Play 4 aliás, eu falei Play 3, mas é Play 4. Nós temos dois jogos bem interessantes aqui, de Xbox One, que é o Minecraft Xbox One Edition, e o Halo 5. Halo 5 apenas 35 reais e o Minecraft apenas 50, já estou até falando alguns valores aqui, que é mais ou menos a média que eu sempre vendo desses games, então como eu já peguei outras unidades, eu lembro de cabeça o valor que eu já vendi antes. Temos dois jogos de Playstation 2, infelizmente não é nada muito exorbitante, muito pelo contrário, é uma coisa completamente C, que é The Dog Artist Collection Island. Olha que coisa doce, gente, que coisa maravilhosa. Só vou deixar pra coleção porque, mano, é um jogo de Play 2 e jogo de Play 2 original é muito bonitinho. Já esse outro eu gosto muito, eu zerei trocentas mil vezes no Play 2, claro, que é o espiratão, que é o Lego Batman. Esse game aqui já deve ser a quarta unidade que eu pego, então agora tem a versão de Play 2 também, é bem bacana, então os dois itens pra minha coleção. Como eu falei, não é nada especial, né, mano, porque, né, aquela coisa, né, cara, joguinho de Play 2 aí que tem muito jogo B, assim como Nintendo Wii e DS, não vai ter muita coisa tão especial e vai ser bem difícil achar algo muito bom pra essas plataformas. Mas nós temos aqui Super Monkey Balls Tap and Roll, muito bacana, também completinho. Eu tirei o plástico desse aqui pra ver se tava com o manual, porque é uma caixinha bem leve. Esse eu já possuo pra coleção, certo? Então estou pedindo 50 reais nesse carinha aqui. Vamos pro Deplay 3, que aqui tem quatro itens sensacionais que vocês precisam ver. Pra começar, nós temos Cavaleiros do Zodíaco, Bravos Soldados, por 50 reais esse game aqui, não é um dos de 25, top demais. Temos Batman, Arkham, Asylum, esse daqui está completinho, cara, olha o peso que tá isso, mano. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ó, topzera. Esse aqui é apenas 25, tá certo? Que é o valor médio que eu vendo. Basicamente todos os Batman vendo esse valor, esse valor. Unshorted 3 Drake Deception, também 25 reais aí, só pegar. Temos Sport Champions, também 25 aqui bonitinho, esse aqui está completo. E nós temos Lego Batman The Video Game, que já está reservado pra nosso querido amigo Márcio, completinho aí, topzera. Mas não são esses games de PS3 que são umas coisas incríveis, não, apesar de serem jogos bem bons. Pra começar, nós temos The Best of PlayStation Network Vol. 1. Um jogo que, assim, encareceu insanamente, não é que ele encareceu pouco, não. Ali, sei lá, mil por cento valorizou esse jogo após o fechamento, ou suposto fechamento da PSN no Play 3, você lembra disso? Então esse jogo aqui saltou de 10 dólares pra mais de 100. Hoje já tá caindo um pouquinho aí depois dos problemas e tudo mais. Mas nós temos aqui uma unidade, na verdade nós temos duas unidades. Ou nós temos três unidades? Ou melhor dizendo, nós temos quatro unidades de Best of PlayStation. E tem duas coisas interessantíssimas aqui. Nós temos essas duas lindas aqui, e nós temos duas cópias lacradas de Febrex, mano. Tô muito feliz com isso aqui, certo? Uma tem um pequeno rasguinho aqui na parte frontal, ó. Mas é uma coisa bem leve mesmo. E esta daqui que tá mais bonita, é claro, eu vou deixar pra minha coleção. A versão lacrada eu estou pedindo 120, então é sim um jogo bem mais caro do que o normal, tá? E os outros dois que estão abertos eu estou pedindo 80 nesta cópia aqui, e 70 nessa outra aqui, que eu preciso mostrar pra vocês um pequeno detalhe. Bem, como vocês perceberam, ela tá um pouco danificada nesse sentido. Não muita coisa, tá bem bonita ainda por sinal. Só que é como se alguém tivesse derrubado água. Então o que que acontece? Quando acontece esse tipo de situação, ó. Como vocês podem ver, não sei se vai dar pra enxergar bem, ó. Mas ó, na parte de trás também, ó. Não tem como você remover o encarte dessa caixa, porque se você for tirar, ela vai despedaçar inteira. Ela vai soltar toda a tinta do encarte no plástico que tem na frente. Tentem não tirar isso daqui, tá certo? Por isso que não dá pra remover daqui. Felizmente a caixa tá em perfeito estado, não tem um trincado. Porque já aconteceu comigo de ter essa situação num GTA V e a caixa tá meio zoada. Pra mim ter trocado não dava. Eu falei ainda pro cliente, ó, não dá pra trocar, senão você vai perder o encarte dele inteiro. Então eu recomendo que vocês deixem aqui e tomem um cuidadinho bacana. Mas tá bem bonito ainda por sinal. O disco tá em perfeito estado, certo? Ele não possui manual de fábrica mesmo, não tem nada mesmo, tá? Mas mano, a mídia em perfeito estado. Não sei se vai dar pra vocês enxergar por aí, ó. Mas tá top demais. Lindo, maravilhoso. Temos aqui três jogos de Nintendo Wii U. Mais games pra minha coleção. Tô muito feliz que já apareceu um, depois mais um lote grande. Agora mais esse daqui. E vamos indo rumo ao full set. Que não, infelizmente não são muitos games. Nós temos aqui Batman Arkham City Armored Edition. Um jogo aí relativamente clássico ainda de Wii U. Nada muito especial. O Geoparty America's Favorite Quiz Show. Esse game aqui, cara, se eu não estou enganado, ele tem um preço elevado aí. Não é tão caro, mas é um preço elevado. Porque ele é um jogo assim tão comum. E, que não pode faltar, bem 10. Omniverse. Esse daqui, ele tem aquela tirinha verde aqui embaixo. Porque é um jogo nacional, né? A caixinha é aqui no Brasil e tudo. E pra gente finalizar, nós temos aqui os games de Xbox 360. Lembrando que todos os que eu mostrei aqui, basicamente, tá tudo completo. Não tem um que falte manual ou alguma coisa assim. Então, nós temos Batman Arkham Origins. Esse de 360 eu cobro 35 reais apenas. Completácio pelo peso, dá pra ver isso. FIFA 14. Agora sim, mais uma unidade. Pra quem não tá ligado, eu tô tentando buscar o full set dos FIFA 14 que foi lançado pra todas as plataformas. E essa aqui é a quarta que eu tenho. Então, eu já vou deixar pra minha coleção de 360. O PES 2014, eu não sei se eu tenho, cara. Tá completácio também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu tenho só o FIFA 12, o FIFA 19 e o PES 2008, cara. Então, nós temos agora o PES 2014 também pra coleção. Porque como são jogos baratos também, não tem problema deixar por aí. E aqui nós temos dois jogos bem interessantes, que é o Crackdown. Esse daqui eu acho que era um jogo de Xbox clássico, talvez. Por isso que ele tem esse clássico aqui, né? Não sei bem o preço que eu estou pedindo, até porque ele é europeu. Eu preciso saber se ele vai funcionar em consoles americanos também. Que alguns games tem trava de região na plataforma. E Halo Reach. Um outro jogo maravilhoso aí também, completado. Esse aqui eu também não sei muito bem o preço. Acho que 40 reais da última vez que eu vendi. Então, basicamente, são esses daqui que nós temos pra venda de 360. Basicamente é isso aí, pessoal. Essa foi a caçadinha de hoje. Queria agradecer novamente o nosso amigo Flávio aí por ter vendido esse lote. Principalmente por causa desse carinha aqui que eu estava buscando. E depois que encareceu muito, eu falei. Mano, não dá pra ficar pagando 200 reais nesse jogo aqui. Você pode até procurar por aí, que os caras estão vendendo tudo nessa fora. 250 a conta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de clicar no botãozinho do like. Clique aqui pra você se inscrever. E aqui tem mais duas outras caçadas bem tops aqui que eu postei. Anteriormente aqui no canal. Que tem muitas outras coisas bem bacanas também. Lembrando que eu tenho outros games além desse que eu mostrei no vídeo também pra venda. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fica com Deus. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.